Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você, panorama materiais de construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Ah, chega mais, tamo junto, tamo chegando, vem comigo, vem. Informação, descontração. Tudo isso e muito mais, chega mais hoje terça-feira, dia 17 de maio, tá começando mais um Pulseira de Prata pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM, vem comigo, porque a partir de agora, informação, descontração, claro, tudo isso na sua televisão, comigo, Rodrigo Lucas, é um prazer estar entrando na sua casa através da Rádio Cultura, estar entrando na sua casa através da TVC, canal 13.1, ô Dona Maria, coloca mais água no feijão, porque nós chegamos, viu? Coloca mais mistura no prato, porque eu quero almoçar com você aí, beleza? Combinado? Ó, e já mandando aquele abraço especial aos nossos amigos trabalhadores, minhas amigas dona de casa, o pessoal do sítio Chacras e Fazendas também, que estão ligadinho na gente também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês, tá bom? Nosso WhatsApp na tela pra você participar, 99273-2760, anota aí, 99273-2760, participa com a gente, tá bom? Tem o nosso Facebook também pra você assistir o nosso programa, arroba cultura TVC, JP News, MS, a todos os internautas que estão acompanhando a gente também, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. E agora você já sabe, né? Tiro, porrada, bomba, nós chegamos pra trazer informação do setor policial pra você. Toca a buzina aí, Nakamura! É o programa mais potência de Três Lagoas e toda a nossa região. E hoje o nosso programa, como você já sabe, tá repleto, tem muitas informações do setor policial pra você que acompanha a gente em Três Lagoas, pra você que acompanha a gente em toda a nossa região. E eu vou trazer os principais destaques que você vai acompanhar no nosso programa. Uma mulher foi presa ao ser flagrada por policiais rodoviários federais com drogas e um ônibus que fazia a linha Campo Grande a São Paulo. Tá aí, ó, a ação da Polícia Rodoviária Federal, a droga ali no cantinho. Daqui a pouquinho você vai saber mais sobre essa ação da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar, em conjunto com outras forças policiais de Três Lagoas, realizaram pela ação Parador 27, relacionada ao mês de combate ao abuso da criança e do adolescente. Essa blitz foi realizada aí, entregando panfleto. Daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais sobre isso aí. E também, policiais da Delegacia de Furtos de Campo Grande recuperaram joias roubadas no valor de 250 mil reais. Rapaz, é dinheiro que não acaba mais, viu? Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora na nossa pulseira de prata que está no ar. Meu senhor, minha senhora, puxa a cadeira de lado, senta aí, porque tem muita informação pra você, tá bom? Olha, uma mulher foi presa ao ser flagrada por policiais rodoviários federais com drogas em um ônibus que fazia a linha Campo Grande a São Paulo. A prisão ocorreu lá em Água Clara. Aliás, o que tem acontecido também de prisão desse tipo, aqui na região de Três Lagoas, não é brincadeira não, meu querido. Põe na tela do pulseiro, Alfredo Neto, é com você. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 12 quilos de maconha com uma mulher em um ônibus interestadual na BR-2002, no início da tarde de ontem, em Água Clara. Os policiais rodoviários federais faziam fiscalização de rotina na base da PRF em Água Clara, quando resolveram abordar um ônibus. Durante uma vistoria, nas bagagens dos passageiros, os policiais encontraram 12 quilos de maconha em uma bolsa. Pelo número de série que estava no ticket da bagagem, os policiais conseguiram identificar quem seria a proprietária da mala. Em conferência com a passagem que ela conduzia, os policiais tiveram certeza que seria ela. A mulher que transportava droga disse aos policiais que teria sido contratada para ir de São Paulo até a capital, Sul Mato Grossense, Campo Grande, pegar a droga e levar até São Paulo, capital, aonde receberia 5 mil reais pelo trabalho criminoso. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia de polícia civil de Água Clara e, posteriormente, transferida para o presídio feminino de Três Lagoas. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal trabalhando bastante aqui na nossa região e é aquilo que eu falo, não compensa, não compensa. Agora o cidadão vai ter a sua liberdade cerceada por conta de traficantes que muitas vezes utilizam esses mulas que estão realmente precisando de dinheiro, às vezes vai lá, comete esse tipo de crime, não compensa, não compensa. A agência do trabalhador, a casa do trabalhador de Três Lagoas está lotada de vagas, mas muitas vezes as pessoas optam pelo caminho mais difícil, o caminho mais ruim e aí acabam sendo presos morrendo, como a gente já fala aqui todos os dias no nosso Pulseira. E olha, nós temos falado muito sobre a violência contra a mulher em Três Lagoas. E olha o que aconteceu, mais uma vez em Três Lagoas, duas mulheres acabaram agredidas por um homem de 29 anos que, inconformado pelo término do relacionamento, o que ele fez? Ele invadiu a residência onde a sua ex-convivente de 35 anos mora. Ela mora lá com uma amiga de 40 anos, isso foi na madrugada desta segunda-feira. E aí o que aconteceu? Ele tocou o terror. A vítima de 35 anos contou na Depak que após o término do relacionamento com o autor, ela vem sendo perseguida e ameaçada pelo homem. E desde então, a vítima precisou sair da casa do seu ex-convivente, alugou o imóvel com uma amiga, elas dividem ali o aluguel e na madrugada de ontem o autor pulou o muro da casa, invadiu o imóvel e agrediu a sua ex-convivente, deixando a mulher com lesões no rosto, nos braços e nas pernas. É o famoso covarde, né? O famoso covarde. A gente fala sempre aqui que quando não dá certo, meu querido, não deu certo, segue cada um para o seu lado, é a melhor coisa que tem, né? Mulher, homem, você arruma outro, você vai encontrar outras pessoas que vão te complementar de novo, né? Que vão ser a tampa da sua panela, ninguém vive sem a tampa da panela, né? Sempre tem esse ditado, todo mundo tem sua tampa da panela. Meu irmão, minha irmã, você tá passando por isso aí? Você para, é a melhor coisa que tem, né? E o cara inconformado? Não, porque se ela não ficar, tem aquele ditado, né? Não, se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E aí acaba virando notícia, acaba virando manchete aqui no pulseira de prata, né? Então, vai cada um para o seu lado, tranquilo, ou então o diálogo é a melhor forma, né? Vamos conversar, vamos chegar a um propósito ali para saber o que vai ser feito pós-relacionamento. Agora eu tô aqui, tô parecendo coach, né? Tô parecendo coach, tô dando agora, falando aqui para as pessoas, mas é verdade. Aí a musiquinha de coach, é verdade, né? Meu irmão, minha irmã, tá me assistindo agora? Presta atenção, não compensa brigar. Você para, Nakamura. Tá apaixonado, Nakamura? Troca essa trilha, põe a trilha séria, Nakamura. O negócio é sério, Nakamura. O negócio é sério, você não coloca uma trilhazinha de paixão, de romancinho. Tá apaixonado esse menino? Pelo amor de Deus. É a dica, fica a dica. Até que negócio, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Segue quem quer. Vamos falar de coisa boa? Atenção, você que tá aí, tá acompanhando o pulseira nesse momento. Para tudo que você tá fazendo, eu tenho uma dica especial para você. Tá pensando em adquirir o seu carro? Ah, Rodrigo, mas eu não sei a melhor forma, eu vou fazer o financiamento. Gente, pera lá, pera lá. Ó, a dica especial para você é da Autoeste. Autoeste tem profissionais capacitados para atender você e com condições especiais, consórcio para você. Isso mesmo. Tô aqui com a Ana. Ana, como é que você tá? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Tudo jóia? Como é que foi o fim de semana? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Beleza. Ana, vamos falar para o pessoal que tá aí em casa, o pessoal que tá acompanhando a gente, né? Quero tirar um carro zero, mas eu não quero pagar dois carros. Onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer? Autoeste Chevrolet, consórcio programado, né? Direto da fábrica e feito com especialistas. Porque às vezes vocês aí, né, que tá assistindo a gente, falam, ah, ela só vem fazer um merchan. Gente, eu não quero vender para vocês. Eu quero só ensinar, ajudar vocês a comprar de uma forma mais justa. Hoje, com a alta da Selic, que é o índice aí de juros, com esse aumento, o financiamento tá 2, 2,5% ao mês. Então, você vai pagar mais que dois carros. E o nosso consórcio programado, que eu sempre falo que tem várias vantagens e é diferente de qualquer outra administradora. Que eu sempre venho aqui dar dicas. Até tava com saudade de dar dicas aqui direto da TVC. Então, você aí que tá nos assistindo, eu não venho só vender, né, o produto, quero que vocês façam com a gente. Não, é porque é um time de especialista preparado, tá, pra te atender dentro do que você precisa. Sem você pagar juros. Não precisa ser só carro zero, pode ser carro seminovo. Não precisa ser só da marca Chevrolet. Às vezes você tem, né, um gosto por uma outra marca. Pode ser que você vai ter assessoria do começo ao fim. Falo sempre de várias dicas, mas é a verdade, eu não quero te vender. A melhor proposta que tem é o consórcio Alto Oeste Chevrolet. E você sabe o que é mais interessante, né? As pessoas, às vezes, elas querem aquele imediatismo, né? Não, porque eu preciso ter o carro agora, eu quero ter o carro agora. E aí acabam entrando em frias, em roubadas, né? E aí lá na frente vai pensar, poxa, eu podia ter feito de uma forma diferente. É bem isso. A gente compra pela emoção. Tudo que a gente compra é emoção. Porém, ali você vai ver um financiamento, você viu que a parcela encaixou, mas você não tá preocupado depois que você precisa abastecer, que você tem IPVA, que você tem seguro. E o principal, não faz o cálculo no total. Por quê? Porque você tá sendo imediatista mesmo, que você tá com o seu carro e seu carro tá bom. E você não faz o cálculo de quanto você vai pagar. Só vê que a parcela encaixa. Então, não faça esse erro, tá? Vem pra Alto Oeste, que nós temos também imediatismo. Nós aceitamos o seu carro como lance, você não fica a pé. Diferente de você fazer um consórcio aí em outras administradoras, nos bancos, né? Então, você fica com o seu carro até a contemplação. Só o mês passado contemplamos 80 clientes. Olha só que bacana. 80 clientes. Lembrando que nós somos um grupo de nove concessionárias. Então, nós tivemos 80 contemplações. Então, vem com a gente que você não vai perder. Tá, Ciatona. Endereço do pessoal que tá em casa acompanhando a gente pra dar uma passadinha lá. Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Vem ligar, venha fazer uma simulação que vocês vão ter uma surpresa. Tá certo. Você que tá em casa, não perde a sua oportunidade. Pode chegar lá e fala o quê? Fala que viu no pulseira, né? Fala que viu no pulseira, principalmente. Só vai ter o desconto quem viu no pulseira de prata. Olha aí, olha que bom. Assistiu pulseira, ouvi aí também, né? No rádio, você vai ter um desconto com a gente, consultoria de graça, sem nenhum problema do começo ao fim. Tá certo, Ana. Obrigado. Muito obrigada. Eu te espero mais vezes aqui. Com certeza, estarei. Tchau, obrigada. Um abraço, valeu. Tá aí, tá dada a dica pra você então, hein? Passa lá, fala que viu no pulseira, já vai ganhar um descontão especial lá, tá bom? E nós voltamos a falar sobre os golpes pela internet. A gente tem batido muito nessa tecla sobre os golpes ultimamente em aplicativos, pela internet. Olha só, uma vítima de estelionato perdeu 600 reais ao realizar uma compra pela internet. O que ele estava comprando, Rodrigo? O que aconteceu? Jean Martins, tem os detalhes, põe na tela do pulseira. Vamos lá. É, Rodrigo, a vítima é uma mulher de 20 anos que compareceu à delegacia por volta das 17h30 de ontem relatando que ao navegar pela internet, nas redes sociais, ela viu ali um anúncio de um armário no último uso em uma página de compras e vendas do Facebook, a qual ficou interessada. No anúncio, o referido armário estava sendo oferecido por 600 reais. Após negociação ali em contato com a vendedora, né, via WhatsApp com o DDT067, a mesma relatou que morava próximo ao parque de exposição aqui. A vendedora falou, não, eu moro aqui perto do parque de exposição, eu estou vendendo sim o armário, é 600 reais apenas. A vítima não pediu para ver o produto antecipadamente e efetuou a transferência via Pix no valor dos 600 reais anunciado, informando os dados do beneficiado aí com a transação, a polícia. Após ela realizar o pagamento, adivinha, a suposta vendedora bloqueou o número da vítima e cancelou as mensagens do mensagem ali no Facebook. Constatando que tinha caído em um golpe, ela procurou a delegacia. É, a gente fala sempre que tem que tomar cuidado nesses casos, né, e os bandidos estão aí para praticar vários tipos de golpes, principalmente esses golpes que têm sido aplicados aqui na nossa região pela internet. A pessoa vai lá, oferece um produto, quando o produto tem um preço menor do que é o valor realmente que está sendo comercializado no mercado, desconfie. Desconfie e vá a fundo porque você pode estar sendo vítima de mais um golpe pela internet. Fica aqui a nossa dica. E olha, uma operação muito importante está acontecendo em todo o estado, visando o mês do Maio Laranja, que é o mês de conscientização contra os abusos infantis de jovens e adolescentes. Ontem eu conversei com o capitão Wellington Luiz, que é responsável pela comunicação do 2º Batalhão de Três Lagoas, que tem mais detalhes. Vamos ouvir. Boa tarde a todos. Pois bem, em relação aqui aos nossos munícipes três-lagoenses, a Polícia Militar, ela, nesse momento, nesse último sábado, ela desempenhou essa operação com foco exclusivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós estamos atuando em conjunto com outras forças de segurança e também outros órgãos. Em Três Lagoas, nós atuamos aqui com a Delegacia de Atendimento à Mulher, representando a Polícia Civil. Nós atuamos com o CREAS, com o Conselho Tutelar e com a pasta de fiscalização e posturas, para que nós visitássemos locais onde, por meio de estudo, levantamento de inteligência, nós conseguíssemos, talvez, nos aproximarmos do flagrante desse tipo de crime, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes, que, infelizmente, pode ser uma realidade aí na nossa sociedade. Nós estamos, são órgãos atuando em conjunto, não somente no município de Três Lagoas, mas também em todo o estado de Mato Grosso do Sul e em todo o país. É uma operação que está ocorrendo desde o dia 2 de maio. Importante a gente ressaltar que nós estamos no mês alusivo a isso, né? Mês de maio, que é o mês do maio laranja, né? E a polícia militar e as forças policiais, combatendo esse tipo de ação aqui, diminui 100% a ação desses indivíduos ou até mesmo a intenção desses indivíduos em praticar esse tipo de listo. Exatamente. O policiamento preventivo, ele é muito importante para a sociedade, também para essa modalidade criminosa. Afasta eventual o criminoso, afasta inclusive até pensamentos, né? Pois o agente delitivo, vendo e observando que as forças de segurança pública estão atuando em cima desse tipo de delito, ele com certeza pensa um pouco mais antes de cometer esse tipo de crime e até mesmo pensar no cometimento desse tipo de crime. Então, e essa ação, ela vai até quando? Essa ação, pois bem, vou dar duas respostas aí para o amigo e para você. As duas respostas são a operação especial até o dia 18 de maio, que é o dia nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas, para você que está nos assistindo, a gente pode dar a segunda resposta, que é sempre estamos em operação. Para qualquer tipo de crime, conte com a polícia militar. Quero agradecer aqui ao capitão Wellington Luiz, que atendeu a nossa equipe, parabéns pelos trabalhos. E é uma operação, como eu disse, que está acontecendo em todo o estado do Mato Grosso do Sul, quer dizer, em todo o Brasil, né? Nessa data tão importante. E essa data, como o capitão mesmo disse, ela não fica somente nesta semana, né? Amanhã, principalmente. Ela se estende durante todo o ano. Então, você que está aí acompanhando a gente, acompanhando a pulseira nesse momento, sabe que próximo à sua casa tem esse tipo de violência, você sabe que tem indivíduos aí praticando esse tipo de violência contra as crianças e os adolescentes, ligue para a polícia, chame a PM, a PM vai até aí, com certeza, vai colocar esses indivíduos atrás das grades. É uma força conjunta, né? As polícias atuando em conjunto para tentar solucionar esse tipo de crime aqui em Três Lagoas, né? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, mas antes, eu quero trazer você aqui que participa com a gente, você que está ligadinho conosco. Antes de colocar na tela, Matheus, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está na live. Alô, Riba Marleite, nosso carinho, nosso abraço aí. Ele está lá no Jardim Alvorada, está ligadinho nas notícias aí. Obrigado pelo carinho, pessoal, lá no Jardim Alvorada, sempre curtindo a nossa programação. E também a Laís Medina Santana, que está acompanhando a gente pela live. Vai mandando o seu abraço. Bom, vamos com as participações aí, Matheus. Coloca para a gente, olha aí que lindos. Hoje pela manhã, nesse frio todo, mandar um abração especial ao Sr. José e à Dona Antônia. Olha que lindos, olha o sorrisão no rosto, tão feliz demais da conta. Encontrei eles enquanto estava fazendo o link hoje de manhã. Assistem todos os dias o Pulseira. E eu registrei também esse momento aí lá na Praça Hamstabt, os trabalhadores aí que acordam cedo, né? Enquanto você dorme, eles trabalham para deixar a nossa cidade limpinha. Parabéns a todos vocês, viu? Obrigado pelo trabalho, pelos trabalhos prestados. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês aí. E é assim, né? A gente vai passando, vai trazendo a audiência conosco. Participa, manda sua foto também, se você quiser. Manda aí no nosso WhatsApp, enfim, participa com a gente aí. Beleza? Tamo junto? Nós vamos com o intervalo em comercial rapidinho. A gente volta já já com o nosso Pulseira. Até já. Pulseira de prata O consórcio Alto Oeste Chevrolet foi feito pra você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês, pra você adquirir o seu carro zero ou seminovo. Fale com os nossos especialistas. E instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tibere. 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela TVC Canal 13.1. Agradecendo sempre a sua audiência. Você é de Três Lagoas, você é de toda a nossa região. Chega mais, porque esse é o programa Pulseira do Povo. É, claro, a gente faz esse programa para você e por você, que está aí do outro lado da telinha, tá bom? Comparticipa conosco, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, manda sua mensagem também pelas redes sociais. A gente está aqui para atender você com muito carinho, porque é uma satisfação receber você, poder entrar na sua casa, poder levar a informação até você, seja pela rádio, seja pela TV. A gente se sente muito feliz, tá bom? Tamo junto sempre, 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 tá bom? Ó, vamos seguindo com o nosso programa, porque em Campo Grande, a Polícia Civil, por meio da DEFURV, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes e Furtos e Roubos de Veículos, acabou recuperando uma grande quantia em joias e outros itens. O repórter Geliel Oliveira traz mais detalhes. Parece que esses produtos aí foram avaliados em mais de 250 mil reais. É dinheiro que não acaba mais, meu querido. Põe Geliel na tela do Pulseira, vamos lá. Muito bom dia. Mais de 250 mil reais em joias e outros objetos roubados foram recuperados pela Polícia Civil, além de identificar e atuar em flagrante os autores de furto qualificado. Esses itens foram subtraídos de uma residência localizada na Avenida Presidente Vargas, na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, na última quinta-feira, dia 12, a vítima comunicou o furto ocorrido em sua residência, de onde foram recuperados esses pertences pessoais, dentre eles, uma grande quantidade de joias, inicialmente avaliadas em 150 mil reais. A Polícia Civil iniciou esse trabalho investigativo para identificar a autoria e recuperar os objetos furtados. Na manhã de sexta-feira, no dia 13, uma equipe de investigação da Defuve conseguiu localizar e prender em flagrante delito dois jovens de 19 anos e um adolescente de 17 anos que estavam prestes a entrar em um veículo de transporte via aplicativo. Com ele, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo parte dessas joias. Os autores também tentaram negar a autoria, mas acabaram confessando o crime. Por se tratar de um furto em residência, o caso foi encaminhado para a Def, que depois de acionar a vítima e confirmar que os objetos não estavam no local, houve a realização de uma diligência complementar que terminou na recuperação das demais joias e também de outros pertences, como tênis, perfumes, videogames e até camisetas de time de futebol. É com você! Muito obrigado, Giliel. Um abraço para você, um abraço a todos aí de Campo Grande, pessoal da CBN, estão sempre aí colaborando com a gente ao vivo, direto de Campo Grande. Ó, deixa eu falar um negócio para você. O crime não compensa, né? Realmente o crime não compensa. Os indivíduos pensam que enganam a polícia, mas a polícia é mais inteligente, mais safa, mais esperta e consegue sempre pegar esses indivíduos. Nesse caso, aprendeu aí todos esses materiais, 250 mil reais. É, meu querido, quando a sirene toca, quando a sirene toca não tem para ninguém não. A polícia cai em cima e é grade, é cana para esses indivíduos aí. Vamos falar de coisa boa, falar para você do Panorama Materiais de Construção, a sua melhor opção para você que vai reformar, para você que vai construir. Lá você encontra tubos e conexões, materiais elétricos, tem ferramenta em geral proporcionando sofisticação para a sua obra, viu? Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e as melhores condições de pagamento você só encontra lá, viu? Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone, anota aí, pega a caneta lá, ou pega o celular, vai, pega o celular, anota aí, 3521-1684. Anotou? 3521-1684, Avenida Olinto Mancini, aqui em Três Lagoas. Passa lá, Panorama Materiais de Construção, a sua melhor opção. Vai construir, vai reformar, você já sabe. Passa lá, fala que viu no Pulseira, vai ganhar um descontinho especial lá, vai na conta lá do Rodrigo Lucas lá, tá bom? Tamo junto. Um abraço especial a toda essa equipe maravilhosa do Panorama Materiais de Construção, que estão ligadinhos com a gente aqui no nosso Pulseira. Bom, ó, não temos tempo mais para nada, agradecendo a você, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu volto com você amanhã. Não fica triste não, fica triste não, porque amanhã tem mais Pulseira, amanhã tem Rodrigo Lucas aqui. Às 12 horas e 30 minutos, seu chefe trazendo todas as informações do setor policial para você de Três Lagoas, para você de toda a região, tá bom? Beijo no seu coração, curta bastante, amanhã a gente se fala. Um abraço, a gente se fala, a gente se vê, tchau, tchau.